No dia 10 de dezembro se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos e a revista Reconexão Periferias de Dezembro vai contar a história de um coletivo que cuida dos direitos humanos das pessoas em situação prisional e das pessoas egressas do sistema peritenciário. Para falar sobre o coletivo Além das Grades, nós que estamos recebendo aqui hoje no nosso programa a advogada Letícia Gonçalves, que é uma das responsáveis pelo coletivo Além das Grades. Tudo bem, Letícia, com você? Tudo bem, Rose. Obrigada pela apresentação e pelo convite. Eu gostaria de começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco sobre você, sobre a sua história, onde você nasceu, qual que é a sua formação profissional, política e por que você se envolveu nessa luta pelos direitos humanos. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É um prazer, tanto para mim, quanto advogado, pessoa, quanto para o Além das Grades, a gente estar nesse espaço aqui, levando a nossa luta, a nossa trajetória, a nossa história para mais pessoas nos conhecerem, nos apoiarem e saberem da nossa existência e saberem que a gente está aqui para somar com o social. Eu sou Letícia Gonçalves, eu sou advogada, formada pela Universidade Católica de Pernambuco, extensionista pela FDR, a Faculdade de Direito do Recife. Sou hoje, uma das coordenadoras, eu sou advogada coordenadora do Além das Grades. Faço alguns outros projetos, mas o Além das Grades é sempre meu carro-chefe. Sempre fui envolvida em questões sociais, desde a escola e em ações sociais, na verdade, mas sempre gostei muito da área dos direitos humanos, sempre foi um objeto de pesquisa. Hoje, além da advogada, também sou pesquisadora atuante dos direitos humanos. Sou pós-graduada em processo civil e direito civil e sou também, tenho a formação em MBA e gestão de pessoas, para ajudar a gerir esse nosso grupo, que só cresce, graças a Deus, e a gente pretende que não tenha tantas barreiras a mais. Que ótimo, Letícia, que você se envolveu há tanto tempo com essa luta. E aí, falando mais sobre o coletivo, eu gostaria que você contasse para a gente quando o coletivo surgiu e como é que ele atua, como é que ele entra nas pertenciárias, o que ele faz em relação às pessoas que estão em situação prisional. Conta um pouco dessa história para a gente. Então, a história do Além das Graças é uma história muito bonita, de resistência, de atuação real e voltada aos direitos humanos. A gente começou em meados de 2013, 2014, mais ou menos, dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Nosso fundador foi o Daniel. Ele hoje trabalha na Defensoria do Ministério Público, fugiu agora na mente, mas ele é muito admirado por todos nós, porque ele que deu o pontapé inicial para esse projeto. E aí, começou só com estudantes da Federal de início, e depois a gente foi aumentando a carga de aceite dentro desse programa. A gente iniciou fazendo seleções, depois a gente abriu ao público, para todos os interessados e a gente ademais, mas depois de uns anos, a gente viu que era melhor voltar também com as seleções, por mais simbólicas que fossem, porque o que a gente analisa nessas seleções é realmente a intenção da pessoa em trabalhar com o nosso objeto de trabalho, que é os direitos humanos. Quanto ao que a gente faz especificamente, eu gosto de dizer que a gente atua na frente das câmaras e atrás também, porque a gente atua dentro do sistema penitenciário, propriamente dito, e a gente atua atrás também, com os egressos. Então, o nosso primeiro trabalho é dentro das unidades, a gente tem uma parceria oficial com a SERES, a gente tem autorização de entrar nas penitenciárias de toda a região de Pernambuco, então, a gente tem uma parceria muito boa com eles, a gente tem um contato muito bom com as diretorias, graças a Deus, a gente consegue fazer o nosso trabalho muito bem feito, por causa dessa parceria, dessa autorização, e do aceite da diretoria também, que nos ajuda bastante. E por trás das câmaras, com os egressos, a gente presta esse auxílio, tanto dentro da unidade, quanto fora, quando eles saem. Para isso também que servem as doações que a gente constantemente pede em nossas páginas de redes sociais, enfim. A gente sabe que, entre aspas, é muito um trabalho do governo, mas a gente também tem que abrir os olhos para saber que isso não acontece. Então, a gente tenta, ao máximo, dentro das nossas pernas, das nossas forças, das nossas possibilidades, supri isso dentro e fora do sistema carcerário. Dentro do sistema, a gente trabalha como uma extensão da defensoria, que também é uma grande parceira nossa. Sempre estamos envolvidos com os mutirões, com eles. Inclusive, agora a gente está saindo de um mutirão com eles, então, em relação a indutos, enfim. Então, eles são um grande parceiro e nos ajudam muito a entrar nesse espaço e a ajudar mais pessoas. Grande parte dos nossos integrantes, hoje, atualmente, são estagiários da defensoria. Nós abarcamos tanto estudantes de primeiro, segundo e terceiro período, como advogados já formados, como também pessoas de outras áreas de atuação para além do direito. Por que eu digo isso? A gente não atua só na área de cárcere, de análise processual, porque com a defensoria, como a defensoria, perdão, a gente analisa os processos, dá as informações, a gente pega os processos para que os nossos advogados atuem de acordo, claro, com as nossas possibilidades e quantitativas, enfim. E fora, a gente dá todo o suporte de, enfim, caso necessário, uma feira, uma passagem, algo realmente que a gente consiga abarcar. A gente tem bolsas anuais, que a gente submete pela Universidade Federal de Pernambuco também, mas diretamente pelo governo a gente não tem nenhum subsídio. Então, a maioria das nossas necessidades financeiras são abarcadas ou por essas bolsas, quando a gente consegue, ou pelas doações que a gente pede nas nossas páginas oficiais, principalmente no nosso Instagram. E até hoje a gente tem tido um retorno muito bom, porque as pessoas realmente veem que a gente trabalha com seriedade, veem que a nossa intenção é realmente, dentro desse aspecto dos direitos humanos, é ajudar essas pessoas a dar essa dignidade que, infelizmente, o nosso sistema penitenciário não tem, que o nosso sistema prisional não tem, não dá, o nosso governo não ajuda um tanto, enfim, né? E é esse o nosso trabalho. Dentro do Além das Grades, a gente tem a atuação dentro de Cáceres, que é essa que eu acabei de falar, mas a gente também tem a atuação educacional. Atualmente, o nosso educacional está sendo no CSP, que é o Centro de Saúde Penitenciário, o antigo HCTP. E aí a gente faz atividades com o pessoal de lá, reeducativas, para ajudar na socialização, para ajudar também no autoconhecimento deles. Enfim, educativo no geral. Nós temos professores dentro do Além das Grades, nós temos psicólogos, nós temos enfermeiros. Então, assim, a gente realmente está crescendo, mas nunca é o suficiente, né? Na nossa história nacional, programas como o nosso, que realmente lutam com seriedade, ao menos, pelos direitos humanos, nunca vai ser suficiente o quantitativo existente de braços dentro. Então, a gente sempre está precisando de mais pessoas, a gente sempre faz seleções, a gente sempre recruta pessoas para além das seleções, para fazer trabalhos específicos. Esse ano, a gente teve três ou quatro projetos que a gente precisou recrutar novas pessoas que não faziam parte, porque a gente precisou de mais braços. Então, eu tenho muito orgulho, eu falo de boca cheia, assim, para todo mundo do Além das Grades, eu tenho muito orgulho de fazer parte disso aqui, porque a gente realmente faz. Algo que eu vi, vivi, me decepcionei muito na minha trajetória enquanto pessoa, enquanto estudante de direito, enquanto estudante de direitos humanos, enquanto advogada, é que vários grupos não fazem, só falam, né? E quando eu encontrei o Além das Grades, eu vi um grupo que efetivamente faz, que efetivamente busca, que tem pessoas que realmente são comprometidas, que querem fazer valer. Minhas amigas da coordenação, minhas amigas de luta, minhas amigas de atuação, são excelentes, elas me apoiam, a gente se apoia e a gente apoia o grupo a subir, a melhorar e ajudar mais e mais pessoas, e todos os integrantes também. A gente é um grupo horizontal, a coordenação realmente só funciona para fins burocráticos, né? Porque, no final das contas, precisa ter uma ou duas pessoas para assinar os papéis, a gente sabe disso. Mas, em relação à tomada de decisões, em relação a iniciar projetos, a colocar o pé na areia e levantar a pá, está todo mundo junto, está todo mundo disposto realmente a fazer esse projeto andar, crescer e funcionar. Maravilha, Letícia. E você poderia contar para a gente também quantas pessoas trabalham nesse projeto? São voluntários que trabalham, se são pessoas remuneradas? E qual você acha que pode ser a abrangência quantitativa do projeto? Você tem ideia de quantas pessoas são atendidas pelo projeto? Então, Rosi, atualmente, a gente está finalizando uma seleção e organizando a próxima. Então, a gente tem em torno de 110 pessoas no projeto hoje. Esse quantitativo é geral. Então, tanto atuantes como pessoas que estão em stand-by ou, enfim, organizando outros projetos também, porque a gente sabe que a vida é cheia de imprevistos, cheia de reveses, né? Mas, no geral, em torno de 108, 110 pessoas. Todas, absolutamente todos, voluntários. O Além das Grades não paga salário, contribuição, nada. Nenhum tipo de verba pecuniária. Todo mundo trabalha realmente porque quer, porque acredita no que a gente faz. No máximo, a ajuda de custo em relação à gasolina do carro para ir para as unidades prisionais. Porque, como eu falei anteriormente, a gente não tem só advogados no grupo. A gente tem muitos estagiários, muitos estudantes. E a gente sabe que, infelizmente, a grande maioria das pessoas que se importam com os direitos humanos são das classes mais baixas, né? São aquelas pessoas que sentem na pele a necessidade realmente ou veem realmente a necessidade. Então, a maioria dos nossos integrantes está dentro dessa faixa e, por isso, precisa realmente dessa ajuda, tanto para a gasolina quanto para um transporte, enfim. Até porque, hoje em dia, ainda, o acesso às penitenciárias do Estado é um acesso bem complicado para chegar, para sair. Na maioria das vezes, dos lugares que vai, sabem que não tem ponto de ônibus perto e, nas nossas atuações, a gente sempre leva algumas coisas porque a gente tem autorização. A gente faz atividades, exemplo, o Dia das Crianças, a gente sempre faz atividade o Dia das Crianças para os filhos desdetentos. Então, a gente leva comida, a gente leva brinquedo, a gente leva doações. Então, tudo isso precisa de uma logística interna muito grande, inclusive de carros, enfim. Então, a bolsa que a gente recebe e as doações que a gente recebe são realmente para o fim que a gente divulga. Então, última... Acredito que, há dois meses atrás, a gente fez uma campanha para arrecadar valores para uma atividade, assim, recreativa de doação também, de itens de higiene pessoal no Instagram. E a gente conseguiu em torno de R$1.200,00 de doações. e foi todo o dinheiro revertido na compra dessas doações e eu acredito que R$100,00 de transporte. No caso, R$50,00 ida, R$50,00 volta das pessoas que realmente não tinham condições de pagar, não tinham carro, precisavam realmente pagar pelo Uber, enfim, né? E a gente tem parceiros disso também, que é para gastar o menos possível do dinheiro de doação. Então, por mais que a gente não tenha ainda o costume porque a gente não recebe uma quantidade de doações tão... Um em uma larga escala mesmo, sabe? A gente não presta essa... Não faz essa prestação de contas de forma tão acessível. De chegar no Instagram e dizer, ó, gente, mas a gente sempre coloca o que é que a gente está gastando dinheiro, para onde está indo, mostra as fotos para as pessoas saberem para onde está. A gente só não coloca os dados específicos, mas é o que a gente já está planejando fazer porque é o que a gente faz internamente. A gente tem auditoria interna, para onde vai esse dinheiro, para onde está indo. A gente, infelizmente, não tem uma conta específica de banco do Além das Grades. A gente usa uma conta que, inclusive, é uma conta minha que estava inutilizada e eu emprestei para ser o fixo do ADG porque, enfim, né? Aspectos burocráticos, a gente teria que desembolsar dinheiro para o Além das Grades poder ter alguns desses privilégios que não deveriam ser privilégios, mas, enfim. Em relação a esse financeiro, a gente é muito claro, a gente tem planilhas, a gente realmente faz essa prestação de contas legal. A gente só não tem o hábito de divulgar na internet porque a gente também já teve outros problemas, então, a gente faz trabalho de formiguinha mesmo, sabe? A gente vai aos poucos e planejando melhorar. Qual foi a tua outra pergunta? Então, eu acho que você respondeu já. Eu perguntei sobre a abrangência do projeto, se você tem ideia de quantas pessoas do sistema prisional vocês atendem e também dos egressos. Uma pergunta quantitativa. Rose, o último aparato que a gente fez, oficial, porque, assim, cada multirão que a gente faz tem um quantitativo diferente de pessoas que a gente atende. Teve um multirão que a gente fez no início do ano que a gente atendeu cerca de 600, 700 pessoas. Teve um multirão que a gente fez agora, que eu falei no início da entrevista que a gente está terminando, né? Que a gente atendeu cerca de 500 e... 550 pessoas, se eu não me engano, algo assim. Então, esses são os dados oficiais, fora os que a gente faz, assim, a gente recebe muito pedido de ajuda, principalmente no Instagram, a gente recebe muita ligação, agora menos, porque a gente instituiu o e-mail e o directo do Instagram realmente como fonte de contato. Mas eu já, assim, cansei de contar as noites que eu era acordada de madrugada com ligação do celular do pessoal para o Além das Grades. Isso acontece muito com a gente. Enfim, né? De todos os lugares do mundo... Não, mas todos os lugares do Brasil a gente está recebendo. E aí a gente ajuda como pode, realmente, e esse quantitativo só aumenta. O último balancete que a gente fez, de acordo com as pessoas que a gente atendia, a gente ultrapassou a faixa das 4 mil pessoas. Esse ano... 2023, né? 2022. Esse ano, 2023, a gente ainda está terminando esses dados. Mas, com certeza, esse número duplicou ou quase triplicou porque os projetos que a gente fez esse ano foram maiores e com abrangência maior. Mas é mais ou menos por aí. Isso eu estou falando tanto dentro das unidades prisionais quanto fora das unidades, quanto atendidos dentro, mas que saíram e agora estão precisando de ajuda de novo. Porque, como eu falei, o ADG, ele sobrevive com parcerias, né? E com a ajuda dos voluntários, realmente. Então, a gente tem parceria com sistemas de educação, a gente já teve parcerias com o sistema até do Descomplica, que é uma plataforma que nos ajudou muito em relação a colocar a galera para estudar para o Enem há um ano atrás. Então, a gente tem várias parcerias que são maravilhosas e nos ajudam imensamente a tocar esse projeto. Que ótimo, né? Que vocês conseguem toda essa colaboração e toda essa participação dos voluntários. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para você que é sobre um pouco sua visão e sobre perspectivas da situação do Brasil. Nós saímos de um período em que os direitos humanos foram muito atacados, de um período nacional, né? Os direitos humanos de modo geral das mulheres, das pessoas que estão em situação prisional, das LGBTs. E agora a gente está entrando em uma nova fase. E eu creio que boa parte dessa falta de dignidade das pessoas que estão em situação prisional se deve ao sistema penitenciário mesmo e também ao sistema penal no Brasil. Qual é a sua perspectiva daqui para frente? Por que as presídios estão super lotados? Por que as pessoas vivem desse jeito? E o que você espera que aconteça para que isso mude? Rosi, eu gosto de falar não na teoria, eu gosto de falar com a realidade prática que eu vivo enquanto o coordenador da Unidas Grandes. E o período de pandemia, o período do governo anterior, no geral, na verdade, foi um período de restrições absurdas, restrições máximas para quem trabalha com direitos humanos. qualquer pessoa que venha falar com você que atua dentro da área de direitos humanos, eu tenho plena convicção que estando mentalmente sã, vai falar a mesma coisa do que a gente, eu, nós como além das grades, nós perdemos autorizações importantíssimas, a gente foi proibido realmente de entrar em algumas unidades, a gente teve alguns direitos, a gente foi impedido de exercer alguns direitos que a gente tinha, né? Nossa atuação diminuiu assim, em 80, 90%, porque a gente não conseguia fazer o que a gente realmente estava disposto a fazer, as denúncias que a gente recebia, a gente recebe bastante denúncia e a gente tenta ajudar como a gente pode, a gente informar as autoridades, enfim, né? Fazer o que a gente pode. Nessa época, a gente recebia mais de 3, 4 denúncias por dia e a maioria sem, a gente se via sem como poder ajudar realmente. Então, foi um período de escuridão total. Todos os membros do ADG ficaram sem ação realmente, a gente ficou sem saber como ajudar aquelas pessoas, a gente ficou sem pernas, sem braços, sem olhos, sem ouvido, a gente ficou totalmente inexistente em relação ao que a gente atua, ou antes e agora, né? Porque quando passou esse período, a gente conseguiu recuperar esses direitos, a gente conseguiu retornar à nossa atuação, na verdade, a gente ainda sofre com algumas consequências, mas a gente está conseguindo pular essa fase, aos poucos, mas estamos conseguindo, mas assim, bastante complicado e em relação a sua outra pergunta sobre por que, né? Que a situação é assim, dentro das realidades prisionais, eu acredito, assim, eu tenho muita fé no que eu vou dizer agora, eu acredito que é porque as pessoas não enxergam que o sistema prisional é pra gente, não é pro outro, né? Eu vejo que as pessoas têm muito a... o estigma, né? Foi passado socialmente o estigma de que a prisão é pra aquele alívio, é pra o outro, é pra aquele lá, é pra um exterior, outro específico de pessoas, é pra um tipo específico de vida, é pra um tipo específico de pessoas e a realidade não é essa. Quando eu comecei a atuar na Lenda das Graças, eu comecei como membro, né? e uma das minhas primeiras idas, eu cheguei em casa, eu chorei muito, eu comentei, enfim, porque eu peguei alguns casos pra análise de pessoas que não deveriam estar lá dentro, de pessoas que não cometeram crimes e estavam cumprindo pena há mais de 10 anos. Então, parece muito Lenda Urbana, eu enfrento muito isso quando eu falo, as pessoas acreditam que eu esteja mentindo, ou que eu esteja maquiando uma situação, ou que eu esteja ali em nada, mas é isso que eu vejo na prática. O presídio atualmente, os presídios atualmente, e eu falo tanto em escala nacional quanto em internacional também, não é pra bandido, como a maioria da população pensa, é pra opositores. Opositores de quê? Não é? E é isso que a gente tem que pensar, porque eu acredito que dentro de cada realidade a gente é opostor de alguma coisa. Então, aquele lugar também é nosso, a gente só precisa pisar em falso. Isso é uma realidade que me machuca bastante, porque não é o modelo de mundo que eu quero viver, que eu quero que meus filhos vivam, que eu quero que minha família viva, que eu quero que os meus irmãos vivam, que eu quero que as pessoas deste país, deste mundo vivam, mas isso é um modelo que a gente tem hoje. E a forma que a gente tem de combater isso é colocando a mão na massa e indo fazer a diferença de alguma maneira, porque a gente só ficar conversando e falando e dizendo como é, infelizmente, não resolve. Então, a gente tem que juntar o falar, o divulgar com o fazer. e a gente precisa que as pessoas tenham isso em mente e ajudem, porque, feito eu falei no início, quem trabalha com direitos humanos sabe que é dar a cara a tapa e acreditar realmente no mundo melhor e acreditar no seu projeto, acreditar que aquilo que está sendo feito vai ser efetivo, é efetivo e transformar aquilo realmente nisso. então, a situação ela é a pior possível na minha visão, mas eu acredito que a gente está andando bem, porque eu tenho visto aí nascer muita gente boa, muita gente comprometida, muita gente que quer mudar isso, muita gente que está colocando a mão na massa de verdade para fazer isso aqui funcionar. e depois que a gente passou por esse período de trevas real, o arco-íris vai vir, o arco-íris já começou a aparecer e a gente está conseguindo andar e eu estou vendo que nossas liberdades estão sendo realmente reestruturadas, reestabelecidas, então é a hora da gente colocar a cara a tapa, colocar o pé na rua e fazer as coisas acontecerem, deixar de falar tanto e começar a fazer realmente e é isso que eu enxergo além das grades, a gente realmente faz o que a gente acredita. Letícia, eu agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite, foi muito interessante essa história que você contou do além das grades, vocês estão no Instagram, eu vou convidar todo mundo que está assistindo para conhecer o trabalho de vocês no Instagram e eu gostaria também de agradecer que nos acompanhou e perguntar se você quer falar mais alguma coisa que você considera importante, que ainda não foi dito, para a gente se despedir aqui do nosso povo. Eu quero agradecer novamente Rose, você e o pessoal da fundação por ter convidado a gente do Além das Grátis para estar aqui. A gente é sempre muito grato às placereiras que a gente faz, principalmente aquelas que nos ajudam a ser mais conhecidos, a falar mais para as pessoas, não é todo mundo que tem acesso à internet ainda, não é todo mundo que tem acesso aos projetos de direitos sociais, enfim, de ação social e é sempre uma ótima oportunidade. E eu quero falar para o pessoal também, para a galera que está assistindo a gente, que tenha um tempinho ou então uma vontade ou enfim, de ajudar dentro dos direitos humanos, seja em pesquisa, seja no ramo educacional, seja, enfim, qualquer talento que você tenha boa vontade para construir esse talento, conversa com a gente, vem para cá, fala com a gente pelo directo do nosso Instagram, a gente está 24 horas olhando, disponível, a gente realmente tem muito interesse que o Além das Grátis cresça mais e mais e mais e mais e que o projeto seja de todos nós, sabe? Que realmente funcione, que a gente consiga mudar a realidade do sistema prisional dentro do nosso país. Tomara, Letícia, sorte para vocês, obrigada mais uma vez, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.